E aí galera, beleza? Olha o que chegou aqui, ó Graças a vocês aí, a campanha Que vocês conseguiram ajudar Muita gente ajudou a gente A recuperar A minha cadeira de roda, né Todo mundo sabe da história aí Sobre o motor da cadeira que tinha quebrado E precisava de um motor, fizemos uma vaquinha Batemos, né A meta da vaquinha em 6 dias E agora, chegou o motor A gente tava esperando mais ou menos um mês Pra chegar, mas chegou antes Demorou acho que mais ou menos umas duas semanas Pra chegar, tomei até um susto que tocou O interfone, a gente não tava esperando Tava esperando pra mês que vem ainda E finalmente chegou E eu queria agradecer todo mundo que ajudou Família do Serginho aí, nem se fala Tô pra dizer aí pra vocês Que a família do Serginho aí Doou mais ou menos metade da meta Pra vocês terem noção aí Do quanto que o Serginho correu pra lá E pra cá, ele tentou de todas as maneiras Consegui fazer bater essa meta Ele ficava todo dia Ô Tortex, ô Tortex Doaram mais um pouco lá A cada doação ele vinha lá me chamar E também queria agradecer a todos os outros Que claro que fica difícil a gente lembrar Nome por nome, né Peço perdão Mas é a única maneira que eu tenho aqui Pra fazer pra vocês É gravar esse vídeo e demonstrar minha felicidade A gente vai desembalar a caixa Vai montar, né Ela na cadeira E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês A cadeira funcionando Eu dando um rolezinho com ela E aí a gente vai poder Vai poder voltar a trabalhar, gente Isso é muito bom Bom de verdade, viu Muito obrigado, gente E vamos agora desembalar isso aqui Aí, galera Acabamos de tirar da caixa Pesado, hein Pesado Bem Foi difícil de tirar ali Vem bem embalado Olha o plástico bolha que veio Aqui a gente teve que tirar De dentro da caixa Ficou tudo em cima do sofá Agora a gente vai tirar Toda essa embalagem, né E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês Como que é esse kit Que a gente comprou aqui Que já vem com motor Já vem com roda E é facinho de instalar Já dá pra instalar na cadeira Aqui já tá a roda Você viu? É a roda ainda, não? Então Bora Terminamos o desembalado Deu um trabalho, gente Falar pra você Conseguimos, ó Como eu disse pra vocês Aqui é o motor E já vem com a roda Esse kit Ainda vem com as rodas da frente Que deixa a cadeira Um pouco mais forte É um kit chamado Full Power Como ele tava no mesmo preço Das rodas normais Né? Ele tava com uma promoção Então eu optei por pegar eles, né? Em vez de pegar a roda normal Inclusive o site deles Já até subiu o preço Já não é mais o valor Já que a gente tinha combinado Lá na vaquinha Eles já até subiram E eles combinaram comigo Que se terminasse a vaquinha Eles iam manter o preço pra mim E eles mantiveram a palavra E mandaram pra mim Pelo mesmo valor Que a gente combinou Então agora a gente vai colocar Ela tem esses engates rápidos Não sei se dá pra vocês verem aqui Pra eles entenderem Não precisa de Um técnico Pra vir instalar Essa parte aqui, ó Entra na cadeira Na parte da estrutura da cadeira E ela engata E aí você só pega E coloca essa tomadinha de energia Que já tá lá Na bateria E pronto A cadeira já sai andando Então você não precisa de técnico De alguém especializado Pra poder fazer Esse tipo de manutenção Agora a gente vai colocar ela Lá na cadeira A cadeira tá lá no quarto Lá pegar a cadeira Tirar Que a roda também Que tá lá É de engate rápido também Tirar E encaixar essa daqui Daqui a pouco a gente volta, né? Vou mostrar mais aí A nova A nova, né? Vamos lá E aí galera? Olha aí, ó Finalmente montamos Grande ela ficou, né? Porque agora colocou Uma estrutura na frente Porque esse kit Ele é um kit Que deixa a roda maior Então tem que colocar Uma roda maior Na frente também Então agora a cadeira Ficou bruta Ficou grandona A Cleide pode até mostrar também Aqui do lado A gente fez Uma comparação Pra vocês entenderem A roda original É essa cinza Olha o tamanho da roda cinza Do tamanho que a cadeira era E agora olha só Os pneus da roda preta Como é grande, né? Inclusive ela deixa Até as outras rodinhas Antigas da frente No alto, ó Por quê? Porque agora a estrutura nova Faz um garfo Pra deixar As rodas da frente Maiores também Isso vai dar Uma estabilidade maior também Pra cadeira Porque a roda de trás Agora ficou muito mais forte, né? E agora é sensacional Agora a gente vai ligar também Vamos ligar aqui Você quer mostrar o quê? Aqui, ó Os motores Os motores Ó, o motor fica aqui atrás, ó Ele já fica já na roda Peraí que daqui a pouco Que liga Aí eu tô indo mostrando Os motores aí, né? Aí atrás Já é grudado na roda Não é parafusado na roda Então a gente só encaixou Um fiozinho Depois eu até coloco No vídeo aí Como que foi que a gente Montou Eu tenho um vídeo Direto do fabricante Ensinando a montar Como eu sou deficiente E não consigo Segurar a câmera Pra mostrar a Cleide Montando Então a Cleide Não pôde filmar Ao mesmo tempo A montagem, né? Mas aí Pra quem tiver, tipo Interessado em saber Como que foi a montagem Eu vou deixar um trechinho Da montagem Que tem direto lá do vídeo Do fabricante, beleza? Agora vamos ligar, né? Vamos ligar? Liga aí, Miguel O Davi Esse aqui é o Davi Ooooooo Essa aqui funciona? Aí, ó Deixa eu mexer Pra eles verem Aí, ó Funcionando Tira a roda aqui Do lado, amor Fazendo, por favor Esqueci de tirar Essa roda daqui Isso Tira a roda Pequena daí Isso Que eu vou manobrar ela Isso Só que como também Ela ficou maior Com a roda da frente Agora eu tenho que criar Uma nova noção De como dirigir ela Porque Agora A minha noção de espaço Mudou completamente Porque a cadeira ficou maior, ó Inclusive ela ficou mais comprida também Não só mais alta Mas mais comprida Então Isso Ali na roda da frente Eu tinha uma noção Se ia bater Se não ia Agora eu vou ter que Aprender isso Né? Essa nova noção Né? Mas a gente vai agora Sair aqui Fazer uma manobra aqui Bom Agora quero ver Se eu vou conseguir Fazer a curva Lá na Aqui na No espaço do corredor Passa aí, Cleide Não Deixa eu ver Acerta O lado de ela passa? Não Não? Aqui tem um espaçozinho Eu acho que se ela passar Aquela vai passar certinho Vai ter que virar um pouquinho mais Pera Aí Acho que agora é baixo Ih Foi Foi Agora aqui, ó Virar assim Aí, tá dando Vamos dar um rolê agora Vamos lá Onde você joga essa caixa? Lá embaixo Lá embaixo Você joga a caixa na doce Você joga uma doce? Agora aqui também Vou ter que ter uma noção De como faz Aperta o botão do elevador Que a gente Eu vou deixar Acho que ela virar Vamos ver aqui É, a porta do elevador É maior do que a porta Do 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 portamento Agora eu quero ver Como que ela vai ficar Lá dentro do elevador Se vai caber a gente É E também a roda de queda Lá Ela é uma roda de queda Mais Por causa do tamanho Que é a bateria Aqui é a bateria Porque o tamanho da cadeira mudou, né? Vamos ver Vou ter noção aqui Por o meu lado Vai fechando Calma Você vai Você vai pegar aí? Pode ir, não Tem bastante espaço Tem bastante espaço É maior, né? Aham Pode ir O elevador é maior E agora eu vou ver Eu vou encostar aqui E dá pra fechar o elevador? Dá Não eu com a minha caixa Não você com a sua caixa O que você vai fazer? E agora? Vou pôr a caixa com a minha caixa Vou pôr a caixa com vocês com a caixa No cabo É? Eu teria que pôr do lado Peraí Sai no elevador Deu pra sair de boa A gente não conseguiu gravar dentro do elevador Porque a gente dá pra caixa Não dá pra frente Olha pra frente Não é pra frente Pode desviar E devagarzinho Porque a cadeira mudou o tamanho Então agora é que a gente vai acostumar Ah, dá assim pra ele Fazer assim Devagarzinho E agora? Tudo devagar A mangueira é do bolso Eu vou dar a volta ali Peraí Deixa eu colocar a caixa lá Peraí Agora aqui com esse espaço Dá pra eu testar a velocidade da cadeira Se ela mudou Por causa do tamanho que ela cresceu Deixa eu ver se mudou muito A velocidade da cadeira Boa A cidade Pra mim parece que não mudou nada Ela continua rápida do jeito que ela era É ouro, é ouro, velho Nem de blusa Nem de blusa Nem de calça E esse aqui tá de blusa? Também não Coitado Tá saudade de andar em cima da cadeira? Ah, dá o joinha lá pra câmera Agora passa Não, não aguentava mais andar Não, não aguentava Ô, Davi Tu não aguentava mais andar A minha parte era mais difícil Quer empurrar? Quer empurrar? Lembra que eu vou empurrar? Hã? Que legal Bem legal Deixa eu agora testar, né E o impacto é diferente? É mais macio Essas rodas são maiores Então você percebe que os trancos que a cadeira dá em buraco Diminuiu bastante Passar pelo Porsche Passar pelo Porsche Parece que você tá andando no carro E tem as molas novinhas Sabe como você troca as molas no carro novinhas? Parece isso Você dá uma voltinha, né Pra ver Macio Parece que tá nas nuvens Legal Vamos atravessar a rua ali E depois voltar? Vai Pode ir E já estamos de frente pra praia, gente Que delícia, hein Faz o teste Só vê essa rampa ali Ah, não Eu vou subir aquela rampa mais difícil, né É Você sempre ia pela outra Que é mais baixa É, eu ia pela outra rampa, né Olha lá O moço deixou Olha o outro lado Vai Entendeu? Obrigada Obrigado Essa rampa eu evitava ela Vamos ver Nossa Que diferença, mano Lembra que antes eu ia por ela Ela fazia um Não fez Que essa rampa é um pouco mais alta, né É, mais alta Vou mostrar a outra rampa que eu ia Eu ia pela uma baixinha Tá logo ali, ó Olha aí Que diferença Essa rampa Essa rampa é dessa aqui, ó Bem mais baixa Bem mais baixa Quer dizer, ela tá Gente ao chão, né Eu evitava aquela rampa ali, né Bora E vocês acreditam que tem roda maior que essa? Certo aí Tem uma que ela ainda fica Ela é o Acho que é o triplo desse tamanho Viu? O tamanho da roda Essa daqui é 14 polegadas Acho que a outra é umas Triplo não, vai Ela é umas 18 polegadas E aí tá indo, ó Bem boa, viu? Tipo, zero É, galera Eu vou poder voltar a trabalhar Olha, gente Que mistério, ó A praia A praia me espera Galerinha jogando vôlei Acelera aí Acelera aí O tranco dela diminuiu assim uns 90% Que ela dava A trepidação, é Você não sente trepidação É que agora os dois pneus são de borracha, né Ah, é verdade Porque o outro pneu ali do lado, né Mostra ali, ó O cinza Ele não é de borracha Ele é aquele Dá pra ver os dois É, dá pra ver os dois, né É o plástico duro, né E só era inflável o de trás Agora é inflável os dois, ó Ah, então é por isso que realmente Deu uma boa diminuída na trepidação E o chão aqui pode perceber Que é aquele chão que trepida bastante, né Dá pra ver o chão, né, Cleio? Uhum É aquele chão de caquinho Que trepida muito E eu não tô sentindo trepidação Tá feliz? Uá, cê é louco Meu joelho que o diga Até esqueci de contar pra vocês, né Nós trabalhamos no sábado e no domingo Eu tô lançando os vídeos aí no YouTube E a galera tá assistindo eu dançando E a galera tá assistindo eu dançando Soltando os vídeos aí no YouTube E a galera percebeu eu trabalhando de joelhos Meu joelho tá moído Tá destruído meu joelho Porque trabalhar dois dias seguidos andando bastante assim, sabe? Me cansa bastante Agora o joelho vai... Agora o joelho vai... No começo do vídeo Também no final do vídeo Uma listinha da galera que apoiou Vou fazer, vou preparar, vou deixar aí, tá bom? Pra todo mundo ser homenageado aí de alguma forma E é uma forma de agradecer, né? Pelo fato de agora vocês me devolverem A dignidade de poder trabalhar Gostou, Davi? Eu gostei Davi tava sem carona, né, Davi? Tava sem carona, é Já você gostou, né? É isso aí, galera Então, próximo vídeo aí que você fala Oi? Tem outras coisas que vai evitar, né? Que a gente trocava bastante a rodinha da frente É Ó, o garfo dela de metal É É bem reforçado Ficou muito reforçada a cadeira É, até as rodinhas da frente é mais forte Tem tampinha ali na rodinha da frente, né? Então, acumulo de areia Essas coisas também vai diminuir bastante Ficou uma baita de uma cadeira, gente É isso aí Então, galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau